Oi gente, pra você que tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Beatriz Araújo e esse é o canal Frescurinhas da Bia. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas do mês, porque eu sei que vocês gostam de ver. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like pra mim, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, hein? Agora vamos lá pro vídeo. Tchau. 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 Esses miojos estavam R$0,91 dessa vez, então eu peguei 15 unidades. Aqui, essa Doutigusto aqui, minhas cápsulas da Doutigusto, esse aqui é o meu sabor preferido, que é o chococino caramelo. Então eu peguei uma caixinha. E aí aqui tem sal, é um sal rosa da Lebre. Peguei um só. Queijo ralado, dessa vez eu peguei esse daqui, eu não conheço, da marca Mococa. Ele é um queijo mais flocado, assim, não é tão ralado, eu vou experimentar. Sazon, eu peguei duas unidades, peguei um de salada dessa vez. Esse suco da Midi aqui, gente, ele tem um sabor tão gostoso, ó. Baunilha com limão, ele é idêntico ao sabor do Yakuti. É muito bom, eu peguei vários dele aqui. Aí peguei uma tapioca, duas pipocas. Pipocas, peguei também duas farofas, farofa pronta. Uma cartela de ovos. Aí vindo aqui, ó, tem creme de leite, também da marca Mococa. Sardinha, peguei três. Leite condensado da Marajoara, peguei dois. Aqui tem algumas gelatinas dessa marca Apti, de limão. Aí eu peguei essa granola, uma granola light. Aqui embaixo tem essa balinha que sempre fica lá no meu cantinho do café. E aí eu vou variando as marcas, né? Aqui atrás tem bolacha, né? Dessa vez a gente pegou esse pão de mel aqui, o Lorenzo pegou pra experimentar. É a primeira vez que a gente compra, nunca tinha comprado. E aí, gente, peguei também maionese, azeitona, nescau, esse requeijão da Vigor, esse tempero arisco, ketchup, mostarda e molho barbecue. Eu optei dessa vez por trazer nesses potes grandes, né? E o preço tava super bom também. Aí tem dois azeites ali, algumas latas de milho. Esse extrato de tomate aqui é a primeira vez que eu compro, também não conhecia, nunca experimentei. Aqui tem mais bolachinha, aqui de água e sal. Danone, queijo. E aqui mais algumas bolachas. Também tem essa goiabada aqui e essa manteiga. E agora, gente... Ah, peraí, tem uma Nutella perdida aqui, ó. Que o Lorenzo pegou uma Nutellinha. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte aqui de higiene, né? Eu peguei esse creme aqui da Scala. Eu sempre uso Scala nos meus filhos, porque é potão e ele é barato. E o cabelo dele se dá com tudo. Então eu sempre pego Scala. Eu vou variando, né? Os tipos, mas é sempre Scala. Aí peguei aqui esse Pantene pra mim. Esse sabonete Albany, que todo mundo conhece. Tem um cheiro muito gostosinho. Sabão em pó Tixão IP. Esse aqui é do pequeno. Aí aqui tem esse Downy, que é amaciante. Eu sempre pego, gente, pelo menos um, porque além de usar nas roupas, eu uso pra fazer misturinhas aqui. Então eu não gosto que falte. Esse desinfetante de casa, gente, o cheiro dele é perfeito. Eu não fico sem. Peguei só um. Aí aqui tem desodorante. Esse kitzinho de shampoo da Dove, né? Detergente. Peguei quatro unidades. Esse papel toalha aqui, Yuri Fit. E por último, papel higiênico da Econobom. E essas foram as compras, gente. Não adianta a gente ir no mercado achando que vai gastar pouco, porque não gasta. As coisas estão muito caras. E agora eu vou mostrar pra vocês qual foi o total dessa compra aqui. E aqui tá o total da minha compra, pessoal. Deu R$630,67. Bom, gente, por hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.